O primeiro item das considerações finais diz respeito às questões teológicas, como os nossos irmãos da CCB interpretam as passagens bíblicas. O que acontece muitas vezes é deles fazerem de uma única passagem, muitas vezes de um único versículo, uma doutrina bíblica, causando confusões e equívocos. Não levando em consideração o contexto histórico e cultural da época, você acaba entrando em contradições, gerando equívocos. Tudo isso decorrente de uma leitura rápida e superficial, uma rejeição ao estudo mais elaborado, mais aprofundado das escrituras. Um outro ponto que eu gostaria de discutir aqui com vocês diz respeito a nomenclaturas, ancião e coletas, que nas outras, nas demais denominações, a gente chama de pastores, pastores e ofertas e dismos. Essas duas coisas como se tivesse um oceano dividindo, um oceano de diferença, mas não é bem assim, vamos ser bem práticos. Quando se fala de ancião, é uma pessoa que é escolhida de alguma maneira para ser o administrador daquela comum. Nas outras denominações evangélicas, é o pastor, esta pessoa que é escolhida de alguma maneira para ser o administrador. A questão da coleta. A coleta, eles não exigem dízimo, é uma coleta, um valor, uma frequência de forma anônima. Nas outras demais denominações, a oferta também é anônima, o dízimo, se você não quiser dar, ninguém obriga você, você não precisa identificar o seu nome no envelope. O que eu gostaria de deixar claro é o que? A sua conta bancária não diferencia a nomenclatura dízimo e a nomenclatura coleta. Ela o encara como der. Se é coleta, se é dízimo, se é oferta, tenha uma coisa em mente. Deus ama ao que dá com alegria, não é para fazer isso com tristeza ou por necessidade. Se você fizer por qualquer outra motivação, a única coisa que vai acontecer é você ficar mais pobre, porque Deus não recebe se não for com alegria. Tem uma passagem bíblica, eu iria pegar a referência para vocês, eu acabei não pegando. Mas é quando Jesus foi preso e aí Pedro teve medo e ele se escondeu, se misturou no meio do pessoal e teve uma pessoa que o identificou, falou assim, você não estava com ele? Você fala como eles, como ele, como Jesus. E essa passagem me remete sempre a esses trejeitos que os frequentadores, os membros das denominações acabam pegando dos seus fundadores, dos seus pastores. Por exemplo, aquela forma de que são, aquela forma de falar dos irmãos da Universal, bem parecida com a do Bispo Macedo. A minha eu não consigo identificar, assembleiana, porque a gente não costuma enxergar as coisas quando é da gente mesmo, muito próximo. Mas da CCB eu acho muito engraçado, porque eu tenho parentes, eu já trabalhei com muitos colegas. É engraçado, a gente está conversando assunto normal com eles, eles falam assim, o jeito deles. Aí quando eles vão se referir a alguma coisa do culto, a algum hino, eles sobem assim, parece que incorpora espírito franciscão. Brincadeira, gente. Eles ficam com aquele jeitão de sotaque italiano, fala até o português bem certinho, o som do e, e, não fala... Porque normalmente a gente fala sorteio. Vamos supor, um exemplo. A gente escreve sorteio, mas a gente acaba falando sorteio. E aí esses meus colegas da congregação, quando vão falar assuntos referentes à igreja, ao culto, ao dia a dia da CCB, o sorteio é daquele jeitão italiano. Eu acho super engraçado. E cantando os hinos com um leve sotaque também italiano. Eu acho muito... Então, é só uma observação engraçada. Um outro item que eu gostaria de falar também é sobre a questão dos costumes e da liturgia da CCB. Eles têm aquele costume do uso do véu, da Bíblia ali na bolsinha, das músicas sacras, da utilização apenas do inário, o culto quadradinho, com aquela organista tocando, para os irmãos chegando, sempre tem um testemunho, tal, tal, tal. Quem está com a palavra, está com a palavra. Então, é bem assim, centenário, essa manutenção do modelo litúrgico e dos costumes. E aí, o que acontece? Você percebe na conversa que eles veem esta liturgia e esses costumes não como cultura da CCB, e sim como algo espiritual. Então, eu acredito que isso contribua para eles se sentirem uma igreja diferente, que causa até essa segregação religiosa, porque pode ser confundida com santidade e espiritualidade, algo bem tradicional, antigo, lá do século passado, a forma de se portar. Então, existe essa confusão, encarar isso como ser mais espiritual, quando, na verdade, é uma manutenção de uma cultura. Bem-vindo ao canal Diário Pentecostal. O canal foi criado em 2015, porém, começou a receber publicações no final de 2018. Ele tem como objetivo trazer informações históricas sobre as denominações evangélicas pentecostais, músicas com acompanhamento profissional de piano e reflexões bíblicas. Para inscrever-se, é fácil. Clique no link apresentado. Quando abrir a página do canal, é só clicar em Inscreva-se Pronto, ou seja, é um inscrito no canal Diário Pentecostal. Para receber as notificações dos próximos vídeos pelo YouTube, é só clicar neste sininho. O canal já produziu dezenas de episódios, como, por exemplo, a história das Assembleias de Deus desde a sua fundação, cisão e características do Ministério do Belém, história das mulheres assembleianas, o polêmico Ministério Pastoral Feminino, Frida Wimgrin, Ruth Dores Lemos, entre outros vídeos. Será um prazer ter vocês como seguidores inscritos. Inscreva-se